Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva aqui no canal, tá? Já deixa seu like, ative o sininho e vamos para o vídeo. Então, pessoal, vamos estar começando agora o nosso vídeo aqui do polpetone. Lembrando que todos os ingredientes vão estar aqui na descrição do vídeo aqui do YouTube. E eu vou falando passo a passo para você que quer fazer juntinho, cozinhando com pieretti. Primeiramente, vamos estar triturando aqui, tá vendo? Adicionando 10 biscoitos creme cracker, pode ser no processador, igual eu estou usando. Se você não tiver, pode ser no liquidificador também, tá, pessoal? Então, já trituramos todos os nossos biscoitos creme cracker. Agora, vamos adicionar eles a 400 gramas de carne moída. Eu estou usando patinho, mas pode ser a carne moída da sua preferência, tá, pessoal? Vamos juntar aqui, junto com a carne moída. Adicionando agora 3 gomos de linguiça toscana, eu já retirei a pele dela, tá, pessoal? Você escritura assim, ó. Agora é só juntar aqui, ó, com a carne moída e com o biscoito creme cracker. Adicionando agora meia cebola picadinha e 3 dentes de alho picadinho também. Adicionando agora o cheiro verde, é a gosto, tá, pessoal? Vou estar adicionando agora um fio de azeite. Um pouco de sal a gosto. Cimenta do reino a gosto. Por último, 50 gramas de queijo parmesão ralado. Agora é só misturar tudo até ele ficar homogêneo, tá? Vamos misturar tudo aqui, ó. Fiquei mexendo aqui até ficar homogêneo, mais ou menos uns 5 minutinhos. Vocês vão pegar agora um refratário ou de vidro ou uma assadeira, tá, que vai no forno. Vamos untar com azeite, um pouquinho de azeite. Agora a gente vai cobrir o fundo e as laterais com a carne moída, né? Toda essa mistura aqui, ó. Bom, tá adicionando agora um pote de requeijão, tá vendo? De 200 gramas. A gente já abriu aqui a toda o nosso polpetone. Coloquei o requeijão, pessoal. Vou colocar agora 200 gramas de mussarela. Agora a gente vai estar ralando um pouco de queijo prato. Antes de cobrir com a carne moída aqui por cima, né? A gente vai desgrudar aqui, ó, as pontas. Já desgrudamos todas as pontas. Vamos cobrir com o restante da carne moída aqui por cima. E apertar bem aqui, ó, tá, pessoal? O queijo não poder sair. Deu toda a carne moída certinho. Você vem aqui, ó, com uma colher, ó. Tá vendo? Você vai apertar aqui as pontas, ó. Então, já tá pronto aqui, ó. Já abriu na laterais, tá vendo? Como tá ficando o nosso polpetone. Agora, é colocar um pouquinho de azeite por cima. Polho de tomate de sua preferência. Já tô deixando o forno aquecer a 180 graus. Já faz uns 15 minutinhos. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho de margarina por cima. Vou cobrir agora com papel alumínio, tá vendo, ó. Vou levar ao forno. Eu deixei 45 minutinhos aqui, ó, no forno a 180 graus. Vamos ver aqui, ó, como que tá o nosso polpetone. Olha só que maravilha, pessoal. Agora, vamos ralar um pouco de queijo prato por cima. Eu já ralei aqui, ó, o queijo prato. Vamos levar no forno de 10 a 15 minutinhos. Ou até gratinar todo esse queijo. E vamos ver no detalhe como que ficou o nosso polpetone. E vamos ver no detalhe como queijo prato por cima. E vamos ver no detalhe como queijo prato por cima. E vamos ver no detalhe como queijo prato por cima. Pessoal, muito bom, muito gostoso. Esse polpetone aí, ó, ficou bem recheado. Eu recomendo você estar fazendo aí na sua casa. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like que é muito importante pra fortalecer aqui o canal. E vai me ajudar bastante. Um abraço para todos os nossos inscritos. Os inscritos antigos. Tamo junto. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, tá? Já deixa seu like. E até a próxima!